E aí, Jorginho, manda faelas, maestro A poste vai no toque do mais louco do bonde Se for pra forgar, eu vou querer forgar com força Nós tamo avançado, Zé Calcado tá longe Meu show parecem dias ensolarados de tantas louras Se quantidade não é qualidade, também humildade não é simpatia Banda as garrafas, balacrada por parte que depois da festa eu vou pra maresias Mas três dias eu tô desse jeito e ela se joga e eu mato no peito Pra quem me julga vai uma pergunta, me aponta quem que é perfeito Eu dou risada mesmo, na cara dos invejosos eles ficam se mantendo Eu dou risada de novo, eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos eles ficam se mantendo Eu dou risada de novo, eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos eles ficam se mantendo Eu dou risada de novo, eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos eles ficam se mordendo Eu dou risada de novo A corte vai no toque do mais louco do bonde Se for pra forgar eu vou querer forgar com força Nós estamos avançados e calcados, tá longe meu show Parece dias ensolarados de tantas vorazes Se quantidade não é qualidade, também humildade não é simpatia Banda as garrafas, balacrada por parte que depois da festa eu vou pra maresias Mas três dias eu tô desse jeito e ela se joga e eu mato no peito Pra quem me julga vai uma pergunta, me aponta quem que é perfeito Eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos eles ficam se mordendo Eu dou risada de novo, eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos eles ficam se mordendo Eu dou risada de novo, eu dou risada mesmo Na cara dos invejosos eles ficam se mordendo Eu dou risada de novo, eu dou risada mesmo Na cara dos invejos eles ficam se mordendo Eu dou risada de novo E aí, Jorginho, quanta faelas, maestro?